a nossa empresa. Bom, vamos entrar no caso Daniel Silveira, e antes de a gente falar propriamente do acontecimento de hoje, que muda a situação do que a gente viu ontem, eu queria que, digamos assim, de uma maneira bastante respeitosa, até um tanto que um quanto incomodada, eu queria destacar aqui uma posição assumida por amplos setores da esquerda, e a começar de uma pessoa que é uma liderança importante do maior partido de esquerda do país, que é a deputada Gleice Hoffman, que, de certa maneira, como a maioria da esquerda, saiu a comemorar a decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Os sites de esquerda divulgaram hoje a frase a declaração da presidenta do PT, dizendo o seguinte, primeiro, criminoso não é candidato, comemorando. Bom, aqui é bom lembrar a presidenta, a companheira Gleice, que faz bem pouco tempo, quatro anos atrás, que um dos criminosos que foram impedidos de ser candidato foi o ex-presidente Lula. Então, obviamente, que se a gente considerar como critério que, nesse país, quem decide quem é criminoso ou não é uma justiça que manteve o Lula sem nenhum crime por 580 dias na prisão, a gente não deveria dar o aval a esse mesmo Supremo Tribunal Federal de dizer quem é criminoso, quem pode ou não pode participar da eleição. É bom lembrar isso, porque, se não, porque eles foram desonestos, foram golpistas quando condenaram o Lula, mas, no resto, eles acertam sempre, estão sempre certos. Quer dizer, o Lula a gente não concordava, porque o Lula é nosso companheiro, o Lula é um companheiro de esquerda. Agora, vamos aceitar com os outros? No caso do Lula, nunca apresentaram nenhuma prova, eram falsificações, delações fabricadas, um processo todo viciado. Agora, o deputado foi caçado ontem por crime de opinião, por ter expressado a sua opinião. Que eu não goste da opinião do deputado, que a presidenta do PT não goste, normal, direito nosso. Agora, seria correto, se nós fôssemos ministros do STF, caçar a opinião de quem a gente não gosta da opinião? Porque, se a gente apoia esse tipo de iniciativa, nós damos o direito ao STF de caçar amanhã, por exemplo, a deputada Gleice Hoffman, porque eles não gostam da opinião, porque consideram que a opinião dela é um atentado à democracia. O pretexto do STF é que tem que respeitar as instituições, têm que respeitar o regime democrático. Onde tem regime democrático, presidenta Gleice? De onde que nós estamos falando? É... Não sei. Da Javânia, que país é esse que o STF está dizendo que tem regime democrático para ser respeitado? No Brasil, cara pálida, onde o STF, o Congresso e as Forças Armadas derrubaram de maneira criminosa a presidenta Dilma, onde o atual governo foi eleito numa fraude, onde o candidato que o povo queria votar, o ex-presidente Lula, foi colocado na cadeia sem nenhum crime, sem nenhuma condenação definitiva, e que todas as condenações a ele impostas foram anuladas por coincidência depois da eleição, a presidenta do PT assinalou ainda, segundo se publicou, que a condenação do Daniel Silveira é pedagógica. Pedagógica, eu como professor entendo que é alguma coisa que é para educar, para ensinar. acho que foi esse o sentido que a companheira Gleice quis dar ao tema. Ensinar o quê? E aí determinada manchete, como o 247, complementa com a seguinte declaração da Gleice. Aqui, fascismo aqui não vai se criar. É mesmo? Então nós vamos acreditar que o senhor Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e tantos outros, Fachin, Barroso, toda essa corja do Supremo Tribunal Federal vão nos livrar do fascismo. Olha que maravilha. A gente não precisa mais mobilizar o povo, a gente não precisa de partidos de esquerda, nós não precisamos da luta da CUT. Vamos, São Xandão, São Gilmar Mendes e todos aqueles santos da capa preta do Supremo Tribunal Federal vão nos defender do fascismo. Ora, bolas. não sejamos tão tolos e tão ingênuos assim. É evidente que o que nós assistimos ontem foi um golpe, golpe do STF, articulado com a terceira via, articulado com a direita golpista que resolveu por em plena campanha eleitoral atacar o Bolsonaro. Nós não temos como candidato o Bolsonaro, o nosso candidato é o Lula. Nós não decomungamos das ideias do Bolsonaro e dos fascistas que o acompanham, como é o caso do deputado Daniel Siveira. Agora, defender a reedição do AI-5, da cassação de deputados de qualquer pessoa por crime de opinião, por emitir opinião, disseram que o deputado ameaçou os membros do STF. Ameaçou como? Ele deu porrada em alguém? Ele foi lá e chutou? Não, ele falou. Falar não é crime, deputada. Falar não é crime. Falar, porque se é crime, o STF também pode me condenar, pode condenar aqui a companheira Natália, pode condenar a companheira Gleice, pode condenar o companheiro Lula por expressar opiniões diversas. Pode, como defende o Eduardo Bolsonaro, nos colocar na cadeia porque nós somos comunistas e defendemos um regime político em que a burguesia e que os banqueiros sejam expropriados, em que essa constituição que nós temos, que é um lixo, que é uma arma de opressão do povo, seja jogada na lata do lixo e construída outra constituição votada e decidida pelo povo brasileiro, pelos trabalhadores. Se defender uma opinião é crime, finalmente teremos todos nós que parar na cadeia. E, com certeza, é isso que querem os fascistas, é esse regime, é o regime do sonho dos homens da capa preta do STF, que querem decidir eles o que pode ou o que não pode ser dito. Quem pode, quem não pode falar. Passando por cima da constituição, que para eles há muito tempo já não vale absolutamente nada. então, queria começar esse ponto, nós vamos falar mais daqui a pouquinho na frente, sobre toda essa situação envolvendo o deputado, destacando aí a posição da deputada do PT, presidenta do PT. Bom, eu acho que isso tem a ver um pouco com os...